Muito se falou sobre a ida de Brandon ao Encontro dos Campistas e o retorno de Roxy e Dave à série. Mas, parando pra pensar, será que a participação deles foi realmente necessária pra série? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Com toda certeza, os rumores deixaram muitos fãs ansiosos principalmente com o retorno da Roxy e do Dave. E quando a gente vê os três conversando por videochamada ficamos super animados, praticamente abrindo um champanhe esperando que esses três personagens vão ao Encontro dos Campistas para poder ajudá-los e até mesmo salvar os meninos. Mas a nossa animação acaba por aí porque, no mínimo, a participação deles é bem medíocre, ruim e pobre. Aí vocês vêm e me falam Mas, Fábio, eles não sabiam onde os campistas estavam. Ok, vamos aceitar isso. Mas, pra gente continuar desenvolvendo, vamos contextualizar o porquê a participação do Brandon, da Roxy e do Dave foi horrível. A gente tá falando de três adultos. E, sendo adultos, a gente espera que eles sejam, no mínimo, um pouco mais inteligentes e consigam pensar em estratégias para achar as crianças. E, levando em consideração, ali estavam a Roxy e o Dave, que são monitores do parque. Ou seja, eles conhecem os pontos principais, o sistema de defesa, locais que podem servir como abrigo. E, mesmo assim, eles conseguiram se perder no meio da floresta. Olha só como o roteiro foi bem burro nessa parte. Dois monitores acostumados com toda a planta, todo o mapa da Ilha Nublar, sequer sabem se movimentar pela ilha. É bem ruim essa parte. Não dá pra explicar muito, porque tá bem na nossa cara. Olha, a gente vai trazer a Roxy e o Dave só pra fazer um fanservice. E o Brandon, que seria o grande, supostamente o grande salvador que ajudaria as crianças a escapar, é praticamente um Zé Ruela sem noção. Nem em grandes apuros ou grandes cenas de ação eles se metem. A gente vê uma cena lá do Brandon correndo de um Baryonyx. Tá, e é só isso. E acabou. E a participação deles nem foi tão interessante assim. Depois desses dois minutos que a gente teve de Brandon, Roxy e Dave, olha só que conveniente. Eles desaparecem, não aparecem mais. Só retornam praticamente no último episódio. Como os salvadores da pátria. Ai, viemos resgatar vocês, crianças. Avisamos a guarda costeira. Tá tudo bem. E os dinossauros vão ficar bem. Foi horrível. Não colou. A participação deles foi inútil. Eu preferia que eles não tivessem retornado. É sério. Mas eu quero perguntar pra vocês. O que vocês acharam da participação do retorno desses personagens pra última temporada de Acampamento Jurássico? Bom, galera. Esse vídeo já tá chegando no final. E se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E essa temporada melhorou bastante. Vai sim ter muito conteúdo de Acampamento Jurássico aqui no canal. Mas essa participação do Brandon, hein? Que erro. Que meh. Eu achei horrível. Roxy e o Dave... Não, eu achei tudo horrível. Foi tudo ruim. Bom, eu vou ficando por aqui. E logo mais tem mais vídeos de Acampamento Jurássico. Falou, valeu e bye bye!